Música Salve galera, tô com elas, planetinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui mais um bug, tá, que a gente descobriu aqui na última live que a gente fez E eu decidi trazer, cortar o trechinho aqui desta live e trazer para vocês como que funciona Pode ver que eu tô arrastando todos os zumbis aqui do mapa, né, da aldeia infectada Você vai atrair todos e vai trazer eles para a portinha que tem ali e você vai abrir ela, tá galera E é o seguinte, mano, os zumbis eles não vão te acertar, isso mesmo Você vai ficar travado ali na portinha e os zumbis não vai te acertar, mano Realmente incrível, ó, vou mostrar aqui para vocês É bem nesse, ó, nesse cantinho, abriu a porta, travou O único problema, tá galera, que nesse daí eu chamei esses zumbis que soltam esse gás tóxico, tá Então esse gás tóxico, infelizmente, ele vai estar refletindo, atingindo a gente, tá O restante dos outros golpes, nenhum vai estar acertando a gente, tá Então o que você pode estar fazendo? Você pode estar trazendo todos os outros zumbis normais Sem estar arrastando esses tóxicos, né, e fazer a eliminação dele E depois você fazer a eliminação desses tóxicos normalmente Esta área é bem facinho, tá galera Ou você pode arrastar eles também, eles não tiram muito dano, né galera Porém, se caso você quiser fazer esse procedimento, é muito simples Eu estou aqui utilizando uma massa de serra e uma glock Porque eu estava em live lá, eu não estava nem pretendendo fazer isso Eu estava vindo aqui mesmo só para cumprir a missão que estava pedindo na Eva lá no porto, né Aí a gente acabou já descobrindo isso daqui Eu estava meio que na dúvida se ia funcionar ou não E de primeira, tá galera, ao vivo ali a gente conseguiu E pode ver que a gente está fazendo a eliminação dos zumbis ali muito tranquilo, tá Dá para você estar fazendo com a lança de madeira Se ela é uma lança de madeira, pode estar fazendo com arma branca normal Pode ver que ele já fez a eliminação de todos os zumbis, mano Não ficou nada, ficou só o casulo ali, beleza Então esse foi o vídeo de hoje, bem rapidinho aí Um bugzinho maroto, tá Se você gostou aí, deixe seu likezão no vídeo Se inscreva no canal Marque as notificações para você não perder nenhuma novidade Para não lembrar que tem lives lá na Twitch constantemente Na descrição aí tem os links Descrição está completa com tudo o que você precisa Para poder estar evoluindo aí nesta temporada, beleza Vídeos também, tudo separadinho na playlist, ok Então, cuidado de braço e fui!